Você acha que eu tô sofrendo depois que tu me deixou Que tô chorando e tô querendo de novo o teu amor Mas aprendi com os meus erros, o tempo já me curou E hoje eu digo que só querem pro baile tocar o teu Ela quer as mina, fica louca, chapando, perde a razão Chama uma amiga, chama outra e bate carraba no chão Com copo de whisky na boca, ela embrasa no paredão Achar que eu te quero de volta, menina, não quero não Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai Combo de Jack Daniels no baile dele, pés novinha, sarrando no colo do pai Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai A lourinha, a morena, a ruivinha, a rebola pro MC, mas com quem tá bom demais Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai Combo de Jack Daniels no baile dele, pés novinha, sarrando no colo do pai Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai A lourinha, a morena, a ruivinha, a rebola pro MC, mas com quem tá bom demais Você acha que eu tô sofrendo depois que tu me deixou Que tô chorando e tô querendo de novo o teu amor Mas aprendi com os meus erros, o tempo já me curou E hoje eu digo que só querem pro baile tocar o teu Ela quer as mina ficar louca chapando, perde a razão Chama uma amiga, chama outra e bate carraba no chão Com copo de whisky na boca, ela embrasa no paredão Achar que eu te quero de volta, menina, não quero, não Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai Combo de Jack Daniels no baile dele, pés novinha, sarrando no colo do pai Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai A lourinha, a morena, a ruivinha, a rebola pro MC, mas com quem tá bom demais Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai Combo de Jack Daniels no baile dele, pés novinha, sarrando no colo do pai Eu só quero, hum, ah, eu só quero, hum, ai, ai, ai A lourinha, a morena, a ruivinha, a rebola pro MC, mas com quem tá bom demais Tchau, tchau